Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, vamos dar uma dica pra vocês Sensacional, se você gosta de jogar e gosta mais ainda de ganhar dinheiro Se liga nesse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal porque a dica é boa Não é boa? É boa Pra começar a introdução do vídeo, rapaziada Hoje a moda são jogos NFT São jogos que você ganha, ganha dinheiro pra jogar Muitos desses jogos você tem que fazer um certo investimento Provavelmente vocês já conhecem um jogo que eu acho que é o mais famoso, né? Que é o Axie Infinity, né? O mais famoso E eu e meu irmão, a gente tem mais ou menos 4 meses que a gente já joga essas coisas E hoje a gente vai trazer uma dica pra vocês, tá? Não é bem uma dica, né? É o que a gente faz Então se você quiser entrar e ganhar dinheiro também, fica à vontade Melhor ainda porque esse jogo é gratuito, você não vai pagar nada Então o link vai estar aí na descrição A gente vai ensinar vocês o passo a passo pra fazer essa bagaceira Pra você que já é ligado nos jogos da Supercell Meu irmão falou que esse jogo parece League of Legends Mas quando eu instalei pra jogar, ele é muito parecido com Brawl Stars Então se você gosta de Brawl Stars, essa é a dica, rapaziada Vamos ganhar dinheiro em dólar ainda, né não? É, em dólar Como meu irmão falou, é baseado no Clash of Clans e no Brawl Stars Que você ganha os goldzinhos pra upar o personagem Só que aqui você ganha gold Que daí no futuro você pode trocar por dinheiro de verdade Dólar ou outra moeda que você vai querer Só que pra você fazer isso, você precisa ter uma conta no jogo Quando você for logar lá, você pede pra fazer uma conta E depois você precisa ter uma carteira que normalmente eu uso a Metamask Que eu acho que é a mais famosa Muito importante, rapaziada Não esqueçam de fazer um cadastro com login, mas sempre vocês vão lembrar depois Que vocês perderem o bagulho lá cheio de dinheiro Aí é juvenil, né mano? Quando eu tava criando a conta, falaram pra anotar num papel Porque esse negócio aí pra ser roubado, pra alguém invadir Então sempre eles colocavam pra anotar num papel Porque você vai criar um login, uma senha Aí pra poder conectar pela primeira vez Você vai precisar anotar também umas 12 palavras Caraca Pra caso você perca essa senha Você ter essas 12 palavras pra poder substituir a senha E trocando, então pra ficar mais difícil de ser roubado Isso na Metamask Isso Metamask é basicamente você abrir conta num banco online Tá ligado? Você abriu conta e aí esse vai ser seu banco E você vai retirar todo o seu dinheiro que você fizer no jogo Vai pra esse lugar e depois desse lugar vai pra sua... Pro seu banco de verdade, né? Isso Aí esse jogo chama Tetran Arena Que foi lançado sábado, dia 27 de novembro Sabadinho, tá novo, velho Tá novinho Pelo que eu vi lá, tá quebrando recordes do jogo Porque eu vi lá que já tem mais de 800 mil downloads do joguinho Caraca! Quando a gente viu aquele dia no sábado A gente começou a jogar no sábado, galera A gente instalou no sábado, tava com 280 mil? É, 200 e pouquinho 280 mil A gente tá gravando esse vídeo no domingo, tá com 800 mil, velho Então aumentou 600 mil, velho Só de um dia pro outro, mano Esse jogo tá muito hypado Principalmente por ser um negócio de graça Que você tem chance de conseguir um dinheiro no futuro Tem a opção de você jogar totalmente gratuito Que é o intuito desse vídeo Mostrar pra vocês um pouquinho do jogo Totalmente grátis E tem a forma que você bota dinheiro um pouquinho no jogo, né? Pra você já dar uma evoluída e já conseguir alguma coisa, né não? Não, nesse jogo aqui pra você Se você colocar dinheiro nele é só pra comprar o personagem Mais forte É, não, não é mais forte Esse personagem seria o NFT Que seria algo único Cada partida você ganha dinheiro extra também Sendo que se você começar de graça Você só vai conseguir o dinheiro subindo os troféus Qual que é o mínimo assim de troféu que ele tem que ter Pra conseguir começar a ganhar um dinheirinho? O mínimo de troféu é 4 mil e pouco 4 mil e pouco E os rankings mais altos E a cada temporada dura dois meses Pelo que tá mostrando lá Que o jogo foi lançado O ranking mais alto que dá pra chegar É acho que é 40 mil troféus Alguma coisa assim Alto pra caramba Nossa, então não é tão difícil, né? É difícil pra caralho Eu tava jogando lá Cada vitória é 20 troféus 24 Então você só de 200 É Só 200 vitórias, rapaziada Isso aí você faz um dia Não, 200 vitórias seguidas Se você perder, aí vai pra 4 mil Mas daí o problema é seu Se você perder O culpa não é minha Que você é ruim, fi Mas aí Vamos jogar eu e meu irmão aqui Não pode Por que? Você não tá com seu celular aí? Ah, eu jogo no PC, pô Ah, você joga no PC? Então tá bom Eu jogo sozinho Não quero jogar com o celular Galera, então só lembrando Que o link pra você baixar Vai estar na descrição Já tem pra PC Que é o que meu irmão joga Eu jogo no iPad E tem pra Android também Então, mano Isso dá pra tudo quanto é lugar Esse daqui é meu bonequinho Ainda nem troquei de nome É refinada Eu joguei bem pouco ainda Porque eu não tive muito tempo De jogar Tem alguns modos de jogos Esse jogo tem uma coisa diferente É porque De um em uma hora Ele vai mudando os modos de jogo Então obrigatoriamente Você vai ter que ir jogando Todos os modos Que é que tá aqui em cima Nem sempre você vai conseguir Jogar um modo Que você é melhor Ou que você gosta mais Então você vai ter que Saber jogar todos os modos Pra você conseguir Sacar o seu dinheiro Você precisa Ter no mínimo 12 dias de conta E alcançar O Bronze Hunt E agora Tá 4128 Quando você alcançar Esse nível Se você tiver Uma conta grasse Você tem um limite Também que você pode Sacar de uma vez Que eu acho Que é 60 Dessa moedinha No máximo Aí a cada dois dias Você pode ir sacando De 60 em 60 Se você tiver Uma conta free Se você tiver Com algum personagem Aí vai aumentando O tanto que você pode Sacar de acordo Com o personagem Aqui é onde você Onde você vai ganhando Você vai jogando Lá os modos Que a gente mostrou E aí você vai ganhando Então se eu pegar Eu tô com 72 trocados Se eu chegar em 108 Eu ganho mais 10 E é essa moeda aqui Que eles conseguem trocar Por dólar Essa outra aqui É pra você conseguir Upar o seu personagem Vamos supor Ah, eu sou rico Quero gastar dinheiro Pra ir mais forte E ganhar mais coisa Aí eles compram Aqui pelo shopping Ou de verdade? Não, lá no site É que lá no site Lá no site Aí você consegue comprar No mercado No shopping No próprio marketplace No marketplace Você consegue Tem alguma diferença Vamos supor Ah, eu quero jogar de graça Eu tenho esse boneco Aqui de graça Se o cara for lá no marketplace Ele vai ter um boneco Mais forte que meu Não, o boneco É a mesma coisa As habilidades Que você consegue escolher Vai ser a mesma coisa Pra você e pra ele Também não vai mudar nada A única diferença Entre o grátis e o pago É que o pago Você consegue ganhar As moedas Por partida também Que ele não vai dobrar Mais ou menos O tanto que você ganha O tanto que você pode sacar Quando você chegar no ranking Basicamente O simples do simples é isso Não tem muita Muita coisa Pra você fazer no jogo Não é muito Ah, meu Deus do céu Então, tipo Vamos jogar uma partidinha aqui Só pra vocês verem Como é que é Pra vocês verem Mano, é muito parecido Com Essa aqui é a técnica do jogo Se quiser ficar brincando Ó Basicamente Todo mundo tem o mesmo personagem Mano A batalha começa Diga seus amigos Eu estou vindo Vamos acabar com o que nós começamos Essa é a minha arma Eu estou vindo A gente acabou de entrar no bagulho Cara, senão eu me mostro porque eu fiz As habilidades, uma coisa também é a habilidade que eu joguei, ela vai mudando um dia também, às vezes você pode ter uma habilidade e no outro dia você já não tem mais dela, então você vai ter que saber todas as habilidades do jogo também. Caraca, vai ter isso também? Vamos terminar o que nós começamos. Essa é a minha arma favorita. Essa é a minha arma favorita. Vamos terminar o que nós começamos. Eu só sei a habilidade dele. A ult dele é o que? A ult dele solta um monte de fulgão. Forte pra caramba, ele vai passar. Aí essa pessoa aí, ela joga tipo um álbum. Essas caixinhas de PD30 também servem pra você ganhar XP com o mais rápido. Quase a habilidade. É basicamente uma mistura de... É basicamente uma mistura de LoL com Brawl Stars. Brawl Stars eu não sei, porque eu não jogo muito, mas eu não tenho tanto tempo. Vamos terminar o que nós começamos. Como você identificar o pano, o seu personagem, né? Cada nível que você upa, você consegue melhorar a habilidade. Eu vou te dar um minuto. Eu fui atrás pra matar, mano. Vamos terminar o que nós começamos. Então é isso. Cês viram? É bem... É bem suave. É, serial killer. Serial killer, meu parceiro. Respeita. Matei 8, morri 5. Eu fiz 28.592 de dano. Basicamente é isso, rapaz. Aí você ganha. Daí ganha um pouquinho ali, ó. Cadê? Onde que aparece o tanto de troféu? É esse aqui, é os 24? Basicamente é isso, galera. Daí você pode... Você pode vir aqui e adicionar os amigos. Chamar eles, fazer um time. Quantas pessoas dá pra jogar? Meão quatro pessoas. Então você pode chamar um time com quatro amigos e ficar jogando o dia inteiro. E o bom desse jogo é o que eu falei, mano. Você joga e ganha dinheiro. Pra vocês verem hoje, óbvio que é bem volátil o jogo. Uma moedinha daquela vale 0,80 centavos de dólar. Mais ou menos uns 5 reais ali. Óbvio que tem a taxa de transferência, blá 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 blá, sei o que. Mas, ó, pode ser que ele pegue pico. O olho já pegou. Cadê o pico dele? Como é que é esse bagulhinho? 2,4... Caralho! Ele já chegou a valer 2,46. Aí ele teve a queda. Então vocês podem ver aqui, ó. Eu vou deixar esse site na descrição também. É pucoy.app. Você consegue ver todas as coins de todos os jogos. Então se vocês jogam outros NRT também, você consegue puxar por aqui. Mas não mexe muito nesse negócio. Vocês podem ver a variedade que ele teve. A alta, depois a queda. Óbvio que era muito difícil ele se manter. Ainda mais porque o jogo acabou de começar. Você nem consegue resgatar nada ainda. Então, enfim. Daqui dois meses a gente vai ver realmente como vai estar esse jogo. De graça. Não tá pagando nada. Se você tirar aqui 60 reais ou... Enfim. Vamos supor. Quanto que você acha que dá pra fazer mais ou menos assim por dia? Se eu fosse chutar. 24. 24 reais? 24 dólares. 24 dólares. 24 dólares. 24 dólares. 24 dólares. Às vezes, sei lá, 5,50. Dá 132 reais. Se você jogar todos os dias... Obviamente que isso aqui é um cálculo, tá galera? É muito difícil. Porque pode mudar pra cima ou pra baixo. Exatamente. Então, tipo assim, se for ganhar muito mais, se for ganhar muito menos... Tudo depende de você e de quanto que a mais ela vai estar valendo. Mas, ó. Você pode tirar em um mês 3.960 reais. Que é 3 vezes o valor do salário mínimo. Jogando de graça. Entendeu? Então, tipo assim. Se você quiser entrar nesse jogo, a gente vai estar na descrição. Todos os sites que eu comentei aqui vai estar aí na descrição. Então, é isso. É não, Rafa? É isso aí. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários também que eu trago mais. Meu irmão... Meu irmão é o cara. Quantos jogos você está jogando atualmente? Atualmente eu estou jogando... 6. 6 jogos NFT, o bicho está um monstro. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que a gente pode trazer outros jogos que a gente está também. Alguns jogos não deram muito certo, né? É. O investimento é isso. Às vezes a gente investe em um jogo e ele não dá um retorno ou ele quebra. Acontece. Pode. Né? Por isso que a dica nesse jogo é, por ser gratuito, você conseguir ganhar dinheiro. Pode ser que daqui a dois meses, quando você for conseguir resgatar, o jogo nem tenha mais ganho nada. É. Ou quebrou, sei lá. Enfim, eu estou dando... Não estou falando que vai acontecer isso. Estou falando que pode acontecer. Né? Então, enfim. Deixa o like, se inscreve no canal. É isso. Vamos no jogo.